Fala galera, chego trazendo uma ótima notícia do nosso Mengal, mas antes deixa seu like e se inscrevar no canal para mais notícia. Entenda o gesto de Pedro em Libras após gol do Flamengo contra Corinthians. Atacante Pedro inaugurou o placar no segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, disputada hoje, 19, no Maracanã. Em sua comemoração, o camisa 21 do rubro negro mandou uma mensagem em Libras, a língua brasileira de sinais. O intérprete de Libras Marcelo Guti traduziu ao Allsport que a mensagem de Pedro significa, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A frase é uma passagem bíblica encontrada em João 14 horas e 6 minutos, após o apito indicando o final da etapa inicial. Pedro falou à transmissão da Rede Globo sobre a atuação do Flamengo e também sobre a sua comemoração. Muito feliz com o primeiro tempo da equipe, fizemos um grande jogo. Falei em Libras que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fico feliz com essa comemoração, espero que todos possam receber essa mensagem. Destacou, o tento de Pedro ajudou o Flamengo a conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. O Corinthians chegou a empatar com Juliano, aos 36 do segundo tempo, mas foi superado por 6 a 5 na disputa por pênaltis. O confronto de Ida, na Neoquímica Arena, terminou em empate por 0 a, essa não foi a primeira vez que o centroavante do Flamengo utilizou a língua dos sinais ao comemorar um gol. Religioso, Pedro começou a incluir mensagens em Libras após ter ido a um culto em sua igreja que contou com a apresentação de pessoas surdas e mudas. Elas subiram para fazer um coral em Libras e isso me tocou muito e senti no coração que deveria fazer essa comemoração para incluir todas elas. Foi um momento muito legal, vi comentários de pessoas que ficaram emocionadas com essas comemorações, disse o jogador, ao UOL, em entrevista no início de setembro. A influencer digital Malu Paris, Flamenguista e surda, valorizou a comemoração do atacante ao marcar na partida decisiva. É inclusão. É inclusão.